Um homem foi levado à delegacia em Almenara por criar pássaros em cativeiro de forma ilegal. Aves foram descobertas em ronda de rotina da equipe de polícia militar do meio ambiente. O repórter Fantônio Peço tem as informações do caso. É isso, você tá falando de ronda de rotina aí, né, Fantônio? O pássaro tá cantando, o policial da polícia de meio ambiente conhece os cantos de longe, né, Fantônio? Exatamente, Nicomédias. A polícia militar, através da equipe comandada pelo tenente Herbert Dias, fazia um deslocamento pela cidade de Almenara, quando de repente eles passaram o local e perceberam, um dos militares percebeu um azulão dentro da gaiola. Não pode. E aí resolveram desembarcar, fazer uma verificação. Só que era aquele tradicional, dá licença pra gente poder confirmar se é um azulão mesmo. E aí foram descobertos, Nicomédias, mais sete pássaros, um periquito e oito gaiolas foram apreendidas, Nicomédias. Todo o material foi lavrado um alto de infração no valor de quase 32 mil reais. O cidadão foi levado à delegacia e ele vai ficar à disposição da justiça para justificar por que ele criava pássaros em cativeiro. E aí Nicomédias, uma pergunta que é comum quando a polícia faz essas apreensões, é o seguinte, mas por que ele não pode legalizar, por que ele não pode fazer? A questão é o seguinte, os pássaros legalizados, eles seguem um protocolo estabelecido na lei 9.605 de 1998 e está estabelecido lá quais são os critérios para criar pássaros, para que esses pássaros sejam anilhados. Então você não pode legalizar aquilo que está ilegal. Então já começa por aí. E em relação aos pássaros apreendidos, há uma multa de 500 reais, vai se verificar se eles estavam em condição degradante ou não. Existe uma série de fatores. A questão é, não se pode criar pássaros em cativeiros, a menos que sejam daquela classe permitida, a menos que eles tenham sido adquiridos de criadores legalizados, que tenham permissão para comercializar os pássaros, tem que estar devidamente anilhado, tem que ter a documentação. É um protocolo, Nicomédias. Então, o melhor mesmo é deixar na natureza o que é da natureza, Nicomédias. O que funciona, o que é da natureza fica na natureza, né, Fantônio? O que é do homem fica com o homem, né, o que é do homem o bicho não come, né. O contrário deve ser verdadeiro também, né. Tem nada contra quem cria nada não, tá, gente. Eu tenho um amigo, radialista, que ele é apaixonado com o... Qual é o nome do pássaro? Lalamoni, que eu falo sempre aqui que ele gosta. Eu gosto de coreó, eu gosto. Eu, meus irmãos, meus irmãos, a gente ama. O meu irmão, o Éder, apaixonado com o coleirinho, né, coleiro. Eu tenho até um primo que tem apelido de coleiro, coleirinho. A gente gosta. É aquele, rapaz, que o pessoal vende caro aí. Não, canário, não. Calou pra vocês, né. Os caras, eles não acabaram acertando, não. Trinca-ferro, o Bebeano falou lá. É, eu tenho um amigo que é apaixonado com o trinca-ferro, Fantônio. Fantônio, quando eu era mais novo, Tinha um moço lá descendo ali, Desce em Apim, Acapaz de escadaria que sai na Minas Gerais. Tinha um araponga, Fantônio. Você já viu o que é bicho cantar, Fantônio? Misericórdia. Nem vai longe, o barulho parece ferro com ferro. Mas tem que ser tudo organizadinho, Fantônio. Tem que ter anilha, tem que ter registro, Tem que ter o amparo do Ibama. Gente, faz tudo certinho que dá certo. É isso que tá na gaiola, Curiola. Curiola, conhece Curiola? O que apareceu aqui é o Curiola. Curiola, põe ele pra cantar aí, ô, Gabigol. O nosso é registrado, tem anilha. Esse canto é do Curiola do Juá, lá do Esperança. O canto original dá quase quatro minutos. Três minutos e borracha. Eu pedi pra recortar, senão acaba o balanjo geral, né? Obrigado, viu, Fantônio? Aí, ó, isso aí é, eu conheço esse Curiola aí, ó. Eu conheço ele por nome e sobrenome. É lá do Juá. Alô, Juá! Tamo junto, Juá!